Mais um acidente de trânsito foi registrado na capital do Amazonas neste final de semana. Dessa vez, a vítima foi identificada apenas como Josimar, ele tinha 37 anos de idade. O caso aconteceu na Avenida Grande Circular, do bairro São José, na zona leste de Manaus. Segundo as informações da polícia militar, Josimar estava na companhia de um outro homem, que não teve a sua identidade revelada. No momento em que os dois estavam a caminho de uma distribuidora para comprar cerveja, quando um carro passou em alta velocidade, atropelando o Josimar, de 37 anos. Essa vítima teve o crânio esmagado e ficou com o corpo jogado em via pública, até a chegada do IML. O outro homem, que estava na sua companhia, foi atendido pelo SAMU, em estado grave, e encaminhado para uma unidade hospitalar aqui de Manaus. Ainda conforme a polícia militar, o homem que estava conduzindo o veículo fugiu sem prestar socorro. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil aqui do Amazonas. O corpo desta vítima, deste homem de 37 anos, foi removido pelo IML, para os procedimentos de perícia e que o corpo seja entregue aos familiares. O outro homem, que estava com ele, recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde aqui da capital e segue internado. Nesse caso de mais um acidente, aqui em Manaus. Esse, na Avenida Grande Circular, no bairro São José, na Zona Leste, aqui de Manaus. O outro homem, que estava com ele, recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde aqui do IML. O outro homem, que estava com ele, recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde aqui do IML. O outro homem, que estava com ele, recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde aqui do IML.